Nos caminhos deste mundo Tu procuras paz Pensas que o homem pode conceder O conselho dos humanos Só o mal conduz Tu precisas conhecer Jesus Só Jesus pode salvar a tua alma Só Jesus pode tirar a paz Só Jesus pode tirar teu sofrimento Tu precisas de Jesus E nada mais Só Jesus pode tirar teu sofrimento Tu precisas de Jesus E nada mais Mil conselhos, mil palavras Escutava eu Mas o sofrimento meu Era maior Tenho Cristo agora E o mundo já não me seduz Tu precisas conhecer Jesus Só Jesus pode salvar a tua alma Só Jesus pode tirar teu sofrimento Tu precisas de Jesus E nada mais Só Jesus pode tirar teu sofrimento Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus E nada mais Pode falhar teu sofrimento Pode falhar teu amigo Pode falhar teu parente Mas eu estivo em frente Só quero cantar E pode falhar tudo Minha fé não muda O Deus não falhará E pode falhar tudo Minha fé não muda O Deus não falhará Meu Deus não falhará Meu Deus não falhará E no maior perigo Ele está comigo Pronto a me ajudar Meu Deus não falhará Meu Deus não falhará Enfim tua tristeza Eu tenho certeza Meu Deus não falhará Homens fiéis falharam Pois não resistiram A pensão carnal E hoje ainda falham Pois se atrapalham Com o mundo mal Pode falhar Pode falhar a igreja Que o mais forte que seja Meu Deus não falhará E no maior perigo Ele está comigo Pronto a me ajudar Meu Deus não falhará Meu Deus não falhará Meu Deus não falhará E no maior perigo Ele está comigo Pronto a me ajudar Meu Deus não falhará Meu Deus não falhará E vindo a tristeza eu tenho certeza Deus não falhará Meu Deus não falhará Meu Deus não falhará E no maior perigo Ele está comigo pronto a me ajudar Meu Deus não falhará Meu Deus não falhará Meu Deus não falhará Antes que a noite chegue é preciso Adorar a Deus Pelas lutas, pela vida, pelo dia Adorar a Deus Antes que a morte venha arrebatar Adorai a Deus Adorai Adoremos Adorai a Deus Adorai a Deus Adorai a Deus Antes que já não existam forças Adorai Adorai a Deus Adorai Adoremos, adoremos ao Senhor Adoremos ao Deus vivo Adoremos por amor Adoremos com o coração Adoremos, adoremos ao Senhor Daqui a pouco Não estaremos aqui Eu sinto que Jesus já vem nos buscar Não vou pensar Nem sofrer nem agonia Tudo lá é alegria E por isso é que é céu Porque no céu não entra inveja nem pecado Eu por Jesus já fui comprada e vou morar no céu Porque no céu não entra inveja nem pecado Eu por Jesus já fui comprada e vou morar no céu Daqui a pouco O Salvador vai chegar Que alegria Fieis arrebatará Serei feliz Vai acabar O meu sofrer O mestre vai me receber e o céu será meu lar Porque no céu será meu lar Porque no céu não há sofrer nem agonia Tudo lá é alegria Tudo lá é alegria e por isso é que é céu Porque no céu não entra inveja nem pecado Eu por Jesus já fui comprada e vou morar no céu Porque no céu não entra inveja nem pecado Eu por Jesus já fui comprada e vou morar no céu Que alegria Por Jesus já fui comprada e vou morar no céu Por Jesus já fui prov gervando As barreiras da vida Por que antes sofrer Vacilar Por que julgar As lutas perdidas Se o Senhor Está a te ajudar Ou não temas Confia somente E o Senhor Te sustentará Se esperares Em Deus A vitória Sorrindo virá Por que se Deus É por ti Quem será Contra ti Quem será Não desanimes Por não teres nada Porque tudo O Senhor Proverá Nem desistas Por ser Longa estrada Pois o seu fim No céu Te deixará Ou não temas Confia somente E o Senhor Te sustentará Te sustentará Se E Deus É por ti Quem será Contra ti Quem será Vem Oh Não temas Eu sou o teu Deus O teu Senhor Por que vacilar Antes de sofrer Por que julgar Que tudo está perdido Se eu estou a te ajudar Ainda que não me vejas Eu estou ao teu lado Ainda que não me vejas Eu estou no teu caminho Vem Vem comigo agora Segue-me sem vacilar Ainda que seja forte o vento E se levantem ainda mais fortes As ondas do mar Não temas Eu estou contigo Para te fazer triunfar Deus A vitória Sorrido Virá Porque Se Deus É por ti Quem será Contra ti Quem será Quem será A noite gloriosa Que tem o poder de transformar Rudes espinhos em belas rosas E faz tudo voltar ao seu lugar Pais dos filhos distantes Aos lares vão retornar Rumores de guerras constantes Nesta noite a paz vai acalmar Que noite é esta Em que o bem sufota o mar Unindo os povos Num abraço fraternal Que noite é esta Noite sem igual É a noite de Cristo Noite de Natal Mas como todas as noites passam E o mundo se esquece desta paz Mas sois salvos por Jesus Cristo Esta noite feliz não se desfaz Tudo é festa para o crente Deus lhe dá paz perenal No céu do cristão 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 Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Verás que tudo mudará Pois ele tem poder Para transformar Tem poder Tem poder Tem poder Poder pra te fazer Feliz E teu coração A abrir Poder para enxugar Teu canto E fazer você Sorrir Tem poder Só Jesus Tem poder Poder pra te fazer Feliz Se hoje conheceres A Jesus E aceitares O que ele fez Por ti na cruz Verás que em seu caminho escuro Brilhará pra sempre Uma eterna luz Tem poder Tem poder Tem poder Poder pra te fazer Feliz E teu coração E teu coração A abrir Poder para enxugar Teu pranto E fazer você Sorrir 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 Tem poder Tem poder 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 pra te fazer Feliz Tem poder Poder Tem poder Se é tudo aqui pra me terminar Até mesmo a vida chegar ao fim Eu confessarei diante dos homens Que Jesus Cristo é tudo pra mim Jesus é tudo que eu penso Jesus é tudo que eu quero Por isso eu tenho certeza E muito confiante a vitória espero Se é tudo pra mim entrego esse porco E o meu amigo me abandonar Eu não ficarei na solidão Porque meu Jesus vem me apagar Jesus é tudo que eu penso Jesus é tudo que eu quero Por isso eu tenho certeza E não confiante a vitória espero Pode quem for zombar de mim Mas a Jesus eu não deixarei Enquanto eu a ti nesta terra viver Glórias e honras a Ele darei Jesus é tudo que eu penso Jesus é tudo que eu quero Por isso eu tenho certeza E muito confiante a vitória espero Jesus é tudo que eu penso Jesus é tudo que eu quero Por isso eu tenho certeza E muito confiante a vitória espero Jesus é tudo que eu penso Jesus é tudo que eu penso Jesus é tudo que eu quero Por isso eu tenho certeza E muito confiante a vitória espero Jesus é tudo que eu penso Vai semei a dor Vai semei a dor Lançando a semente No caminho que tens a seguir Pois irás cantando e chorando Mais um dia voltarás a sorrir Esta semente é a palavra de Deus Lançada em todo lugar Às vezes em pedras Às vezes em espinhos Mas é Deus quem as fará brotar Vai semei a dor Vai semei a dor Pregando a palavra E levando a paz Aos que estão cansados e oprimidos Pelas garras do fio satanás Esta semente é a palavra de Deus Esta semente é a palavra de Deus Lançada em todo lugar Às vezes em pedras Às vezes em espinhos Mas é Deus quem as fará brotar Às vezes em pedras Às vezes em espinhos Às vezes em espinhos O amanhecer deu um cristão É mais lindo que o nascer do dia É como cantar dos passarinhos Cruzando o espaço Cruzando o espaço do seu lado Canta, 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 meu irmão Canta, canta, que Jesus dará poder Canta, canta, como fazem os passarinhos Cruzando o espaço do seu lado Canta, 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 canta Lá no céu o cântico é lindo Ouve-se o coro celestial Glória, glória, glória e aleluias Pois anjos cantam Pois anjos cantam louvores a Deus Canta, 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 meu irmão Canta, que Jesus dará poder Canta, como fazem os passarinhos Cruzando o espaço do seu lado Cruzando o espaço do seu lado Cruzando o espaço do teu assado Pra viver nesta terra Sem rumores, sem guerras Só Cristo é a solução Se expande a ciência Se vê total descrença No Deus autor da criação Na Píblia tem escrito Que nela está previsto Um fim de grande confusão Pois homens procurando paz Sem Deus não acharão jamais Só Cristo é a solução O que nos conforta é Saber que Cristo voltará Ele disse voltarei Será enfim para reinar A porta está aberta Em meio a tanta indecisão Eis a resposta certa Só Cristo é a solução No mundo de pecado De Deus distanciado O homem vive em ser em razão Buscando a natureza Porém na incerteza Pois nela não há solução A Píblia nos ensina Olharmos para cima De onde vem a redenção Está se aproximando Aqui não há refúgio Só Cristo é a solução O que nos conforta é Saber que Cristo voltará Ele disse voltarei Será enfim para reinar A porta está aberta Em meio a tanta indecisão Eis a resposta certa Cristo é a solução A Píblia nos ensina 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 Obrigado.